Yeah, yeah, hip hop, império sagrado, tu ainda não entende o hip hop, yeah, yeah, tu precisas perceber o hip hop Drácula, teu rap pra mim não é nada, vés com os teus que palavreados corto com a sagrada espada O meu império contra-ataca, a saga, a saga continua, verdade nua e crua, nigga não brinca Estou avançado, estou no mundo da lua, a minha voz vos atua, nestes viadutos, não quero papo com putos, sou adulto Tenho cuidado, pra ti posso ser um vulto, vou mudar a comédia do teu mundo Fica atento, vou invadir o teu intelecto, eu sou real, pois tenho a paz espiritual e material Presta atenção, já entrei no teu estado mental, e quando passares por mim, convém que estás joelhos e faças uma oração Porque agora estás com Jesus do underground, vou te direcionar na luz e na escuridão Venho desafiar-te, a ti e todo rapper da tua cidade, vocês não estão a viver a realidade Vocês precisam de uma real identidade, yeah, não aprecio o vosso estilo, vossos vídeos, vossos espetáculos Parecem prostíbulos de maricas de skinny jeans nos palcos, seus idiotas, vocês parecem macacos Vocês são falsos, não são originais, são parvos Vou-vos fumar como se tivesse a fumar, yeah, massa de tabacos Ei bro, tô na tua rua no teu peco, 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 peco Se eu te abanho, vou tirar-te do cemitério Ei bro, tô na tua rua no teu peco, 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 peco Se eu te abanho, vou zerter no inferno Yeah, yeah, vocês foram enganados por Jay-Z e Lil Wayne Rick Ross, 50 Cent e T-Pain Vocês nem deviam fazer parte deste game Sejam miseráveis, vossas letras são ridículas Vossas letras falam de coisas ínfimas Vocês têm muito que aprender, pra onde eu poder ser Vocês nem têm aquilo que dizem ter Falam em dinheiro, mulheres, carros e roupas Falam de festas, cenas patéticas e plásticas Vossas punchlines, parecem pastilhas elásticas escassas Isso que sai da vossa boca não é verdade É vaidade, é tudo sujidade Eu falo a sério, eu devia vos enterrar Eu devia ser o que eu vir no cemitério Eu dread, vocês nem sabem como começou o rap De onde vem o rap, o que é que significa o rap O rap tem regras e tradições Eu dou divisões e dou soluções Rapaz, investigue mais Porque quem vos enganou no rap foi satanás Receba a minha paz, tenho uma transcendente visão Este é o tempo de falar de coisas essenciais Coisas para além destes canais Yeah, yeah, what up son, reconhece, I'm the one Assassinei que professa, dá-te aulas como que queres, one One, one, peace Se eu te abarro, me vou tirar do meu cemitério Ei, bro, tô na tua rua, no teu peco Vou isolar o teu corpo no cemitério Ei, bro, tô na tua rua, no teu peco Se eu te abarro, me vou tirar do meu cemitério Ei, bro, tô na tua rua, no teu peco Ei, bro, tô na tua rua, me vou tirar do meu cemitério Ei, bro, tô na tua rua, me vou tirar do meu cemitério Ei, bro, tô na tua rua, me vou tirar do meu cemitério Degrau Produção louco mau Cacho como tu, não pode levar no meu degrau 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 Obrigado.